Julho é mês de férias e a criançada ganha aquele merecido descanso. E o que elas mais querem é aproveitar. Mas como ainda estamos em período de pandemia, a diversão fica um pouco limitada. Mas ainda assim, dá pra aproveitar de forma segura e sem sair de Goiânia. A Rap Land é um evento que conta com muita magia e curtição para as crianças. Nós tivemos essa ideia inovadora de trazer o Rap Land pra Goiânia. Todos os sócios são de Goiânia e a gente resolveu criar um parque infantil voltado pra eles, é claro, mas pras famílias brincarem, saírem de casa, trazer os personagens que eles tanto veem nas telas, no celular, na televisão, dentro do parque, ao vivo. A Rap Land é um mundo encantado onde as crianças podem se divertir. Mas uma coisa eu te garanto, os adultos também voltam a ser criança. Muito boa. A gente fica muito feliz de ver os meninos alegres e a gente também volta a ser criança. A Rap Land acontece todos os fins de semana até o fim de agosto na pecuária de Goiânia e conta com várias atrações. A intenção nossa é essa, é de trazer uma memória, tanto musical, teatral, é trazer as pessoas, o público de Goiânia, pra essa realidade. Um verdadeiro parque de diversões onde as crianças soltam a imaginação. A Bela, a Ana e a Ariel, quiseram vir vestidas mesmo de princesa? De princesa, pra entrar no clima. Estão gostando? Adorando. Elas estão assim, achando muito bom, né filhas? Você tá gostando? Sim. E aqui, você quer brincar em tudo ou você quer alguma coisa específica? Eu quero brincar em tudo. Várias atrações fazem parte da programação. Passeio de charrete, de trenzinho, para os mais corajosos tem o touro mecânico e claro que tem o carrossel. Mas as apresentações são um show à parte. As princesas Elsa e Ana cantam e encantam. Livre estou, livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar. E claro que eles não iriam faltar. O Mickey e a Minnie sempre esbanjando simpatia. A magia da Minnie Disney do Cerrado fascina crianças e adultos também. Até a repórter aqui garantiu a tradicional foto ao lado dos personagens tão amados.